O Michael está dizendo que não vai jogar o Paulinho, porque o patrão dele não quer que jogue. Se fosse para roubar um bolinho de três, eu vou agarrar também. Bolinho de três, o que que é? Rodízio? Quem estava correndo era você? Quem estava correndo era você? Quem estava correndo era eu? Quem é Léozinho? Baianinho, você estava correndo, você nem sabia que estava correndo. Vai formar aqui, olha. Baianinho, Filipinho e Michael. Aqui é os bastidores, galera. Se você gosta que eu trago esses bastidores, já deixa o like, comenta de onde é que você está assistindo a gente, beleza? Ô, Filip, quer dizer que o Baianinho estava o que, Filip? Você está só esperando ele? Está só esperando o Baianinho chegar. É, o Filipinho estava só na espera aqui, galera. E vai rodar muitos jogos aqui, olha. Tá, Vagnão, tá, galera? Deixa eu mostrar aqui também que eu estou ao caminho. E a gente está ao vivo aqui, olha. E é assim que funciona os jogos, galera. Aqui à noite. Beleza? Eu vou fazendo esses cortes, hein? Olha aí, meu parceiro. E aí, tá bom? Chegou quando aqui? Cheguei aqui, eu já estou morando aqui, viu, galera? Está morando aqui? É, estou morando aqui. Estou junto com essa rapaziada aqui. Recebeu o apoio lá do Rio Dada, aquele rapazinho. É, o Rio, daqui a pouco eu vou filmar com ele lá. O Rio, e eu estou morando aqui. Está morando há quanto tempo aqui? Os quatro meses. Está eu, Filip, morando aqui. Nós dois jogos, né, Filip? Ô, Filip, sua adega é por aqui, meu parceiro? A adega é logo pertinho aqui, lá na Rua Marquês. É aqui em Ribeirão? É aqui em Ribeirão Preto. Porque você está morando aqui. Estou morando aqui em Ribeirão. Estou morando aqui em Ribeirão. Rasgando o jogo aqui. A gente faz torneio, né? Beleza, galera. Estamos aqui, ó. Travário, estou com essa mini-campo aqui para fazer o teste, né? É isso aí. Nós estamos só pedindo aqui o... Eu vou jogar com a mão. 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 A gente está em Ribeirão. A gente está em Ribeirão aqui, ó. Só os dois. Ele que estava... É parceirado, é parceirado. De patrocínio pra mim. Não, ele que me deu o papinho. Eu vou te chamar o seu aluguel. Ele que furou nós, ó. Nós, bola. Ele deu a dica, boy. O Baianino furou nós. Todos juntos aqui, ó. Aí, boy. Chegou dando papinho. Vamos pegar o velho. Vamos pegar o outro. Estão combinados, viu, Baianino? Salve Mineiro e Potiguara. Mandando um forte abraço aí. Está acompanhando aí. Valeu, Mineiro. É nóis. Tamo junto. Salve, galera massa. Chegamos aqui em rodoviária Tietê, cara. E agora vamos partir em Ribeirão Preto. Estou altamente cansado. E, na sequência, a entrevista com o Felipinho e o Baianino sobre esse jogaço aí de 400 mil. Vai acompanhando a gente aí. Galera massa. Cheguei agora em Ribeirão Preto. Estamos aqui na rodoviária. Parceirão aqui, ó. Ceará vem me pegar aqui. Aqui é o terror do Baianino, viu, galera? Está pegando bem tu aí, Ceará? Estamos juntos aí. Beleza. É nóis aí. Beleza, Ceará. Vamos lá no salão, lá, rasgar o jogo. Vamos descer para o salão. Jogo rasgado hoje em Ribeirão Preto. Quem manda aqui é o Ceará. É nóis. Vamos acompanhar a gente lá. Mais tarde, estamos na live lá, beleza? Beleza. Vamos lá no salão do Rio, lá, Ribeirão Preto. Você vai fazer o torneio lá em Baté? Galera, convido a todos aí para estar presente em Baté. Sexta, sábado e domingo. Grande desafio lá do Baianino com o Filipinho, beleza? Torneio na sexta de Bolinho. Desafio e jogos rasgados no sábado. E torneio de Paroímpa no domingo, beleza? Eita! Conto com a presença de todos lá. Beleza, galera? Vou lançar tudo no canal. Se liga aqui. Tamo junto. Segue a gente aí. É, galera. Tamo aqui em Ribeirão. Aqui o jogo é rasgado, né, Ceará? E aí, galera? Todo dia aqui o salão do Rio aqui é assim, ó. Botadinho. Dá um giro aí na câmera. Sempre assim. Só travar, viu, galera? É só jogo alto, né, Ceará? É só jogo alto aqui. Não tem jogo barato. É o maior salão do Rio. Do Brasil. Beleza? Beleza, galera? Você tá gostando dessa resenha aqui? Tá a Baianin ali, tá a Franca. E aqui tá formando os jogos, ó. Galeração, viu? Já a galera aí quer jogar para o Baianin. O jogo dele. Já tem um dia já que a gente chegou esse jogo. Ele me ganhou uma vez, eu ganhei outro dia também. Vem com história não que eu tava com você, galera. Mas não vamos brincar aqui. Um, dois, com a mão. Eu vou dar o vestido ele. Olha a cara do Baianin, cara. Não é bom pra mim, não. Só vou porque a galera tá insistindo aí pra me jogar. E o pezão já se empurou e doidou. Doidou. Eu vou te dar. Só vou te dar duas bolas melhor no Paruipa agora. Pronto. Vou dar a partida também. O Baianin falou o seguinte. Isso é uma galerinha nova aí que disse que... Eu tenho que jogar a modalidade deles. Eles que escolhem a modalidade. Tudo bem. Os maestros são nossos médicos, né, velho? Meu respeito eu tenho. Sei que meu respeito eu tenho. Mas a minha modalidade, ele vai levar um docinho, viu? Aqui. Vai levar o quê? Vai levar o suicídio. Mas você não faz jogo com as duas mãos, não? A minha modalidade, você vai levar o docinho. Tá convidado, senhor. Vai você jogar com as duas mãos também ou não? Duas mãos? Eu não jogo com você. Eu peço a minha modalidade. Você falou que a gente não tem direito de escolher. E realmente a gente tem direito. Pra Paruipa, pra Paruipa. Pra Paruipa, pra Paruipa. Você pode pedir para Paruipa, Paruipa. Pode ser para Paruipa. O que eles inventaram, Paruipa? Duas menores? Isso. Você quer duas menores? Duas menores você escolhe. Você castiga, você castiga. Se sai pela menor, a que você escolheu. O que você quer fazer? Eu quero dar partido pra você. Eu prefiro te dar partido, mano. A reserva aqui, o rejeito é dele. Tem que fazer. O homem é nosso pai. Tem que fazer. A gente joga com a reserva, né, mano? Tem que fazer. É nosso pai. É isso aí. Como é que vai ser a rifa lá, Filipinho? Explica pra galera aí. Rapaziada, a rifa vai ser R$25,00. Vai estar com o link lá no meu Instagram. Que é o contato aí de adquirir a rifa aí. A mesa vai ser exclusiva entre o Baianinho. Só eu. Vai ser o desafio. E quem ganhar a gente vai estar levando em casa. Então vai ter custo mesmo. Só os R$25,00. A gente vai pagar freio, vai pagar tudo. Deixar na casa de vocês. E também incluindo dois tacos. Um taco assinado do Filipinho e um taco assinado do Baianinho. Lembrando, galera, que eu vou botar o Filipinho no quase podre. E nós vamos falar tudo sobre esse negócio aí amanhã. Amanhã, amanhã, amanhã. Ô, Baianinho. Baianinho. Baianinho, vem cá. Como é que vai ser essa rifa aí amanhã? Domingo, é sábado, né? É. Vai ser sexta, sábado, domingo. No sábado, o desafio. Eu e esse campeão aqui. Os patrocínios. Vai pagar pra ver. De um lado e de outro. Pra ver quem vai ser o ganhador. E vai ter a rifa da mesa, né? Que vocês vão jogar. E vai ter a rifa da mesa aí. Já tá em todos os canais de YouTube aí. Se a galera quiser concorrer aí, é só ir lá e clicar lá. Entrar em contato, né, Baianinho? Isso aí. Amanhã, Baianinho, vai fazer o reconhecimento lá, Baianinho? Amanhã tem que fazer o reconhecimento da mesa. O Filipinho, eu sei que vai também. Não vai me dar esse partido, não. Vai, vai. Beleza, galera. Eu vou estar lá. Vou fazer a entrevista com o Baianinho. Vou fazer a entrevista com o Felipe. Bora pro jogo. Vai rasgar o jogo aí, filho. Galera, aqui nós estamos no bar aqui de Ribeirão Preto. Eu vou conhecer o dono aqui. Quem é o dono aqui do bar? O dono do bar. O dono é o Hildo. Olha lá. Ô, Hildo. Fala, meu parceiro Hildo. Agora que eu vim ter um tempinho de falar com você, meu parceiro. Parabéns. Aqui é a primeira vez que eu estou aqui em Ribeirão. É um prazer receber você aqui. Pessoal, é um prazer. Valeu. Hildo que é o dono aqui, né? O pessoal do estabelecimento aqui. Onde a galera rasga os jogos aqui em Ribeirão. É verdade. É verdade. Sempre com muito cariço. Mas, todo dia de jogo. E sempre com as melhores coisas. Passei. Beleza. Valeu, grande Hildo. Vai começar agora Filipinho. Maico de Teixeira e Baianinho. Maico tá ali. Baianinho tá testando aqui a mesa. Vou falar com o Maico agora. Fala Maico, meu parceiro. Fala Junizu. Chegou agora aqui. Olha a patelinha aqui. Vamos ver que nós vamos fazer a live lá com o Gustavo Lima. Deixa eu puxar pra cá, galera. Pra galera. Galera, por incrível que pareça, o Maico já entregou. E tá com o Gustavo Lima. Então nós já estamos bem caminhadados. Pra quem não tava acreditando. Pensar que nós estamos lá comendo aquele churrasco. Leonato soltando aquelas piadas. Vai soltando a nossa. E Maico... Como é convidou nós, né Junizu? Falta você agora marcar pra lá descer pra lá. Galera, é o seguinte. Aqui a gente tá viajando bastante. Tem as agendas, né? É. Eu viajo muito. Gustavo Lima viaja muito. E esse rapaz também. Então agora tem que... Agora encaixa. Tem que encaixar pra nós encontrar. Ô Maico, quanto você botou pra atorar aí no Baianinho? Ontem alguém, né? Tom Leão. Tava com fome. Eles são perigosos, Maico. Hoje você vai rasgar os jogos aí. Beleza? O Maico de Teixeira de Freitas chegou no salão. Tamo junto, meu parceiro. Isso tudo vai sair no vlog amanhã. Tamo junto. E aí tá o Maico, aí chegando perto do Filipe ali. Mal o Baianinho. Tá o Ariel de Bras... Tchau. 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 Tchau, tchau.